Sexta-feira, 30 de agosto, confira os destaques desta edição. Estudo aponta crescimento de assaltos em coletivos no estado do Rio. CCBB recebe a mostra anime O Fantástico Mundo das Animações Japonesas 2019. E ainda, o duelo entre Flamengo e Volta Redonda pela Taça Rio Sub-20. TV Uva Notícias começa agora! No último dia 20, o sequestro a um ônibus na ponte Rio-Niterói expôs a falta de segurança nos transportes públicos. Um estudo recente do Instituto de Segurança Pública apontou um crescimento de assaltos em coletivos no estado do Rio. Confira na reportagem a seguir relatos de pessoas que entraram para a estatística e o posicionamento da polícia. Provavelmente, você conhece alguém que já foi roubado em transportes públicos. No Rio de Janeiro, esse tipo de crime ocorre com frequência. Segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública do início do ano a julho, houve cerca de 9.969 casos de assaltos em ônibus no estado. Um aumento de 11,1% se comparado com o mesmo período do ano passado. O estudante Leandro Vitor faz parte desta estatística. Ele conta sua experiência com a falta de segurança nos ônibus. Estava um pouco do meu lado, a gente foi se aproximando, falando já umas coisas estranhas. Percebi que era um assalto, mas deu tempo de poder reagir e ele já foi mostrando a arma na altura da cintura. E, enfim, ameaçando. Chegaram num ponto mais confortável para poder se soltar do ônibus. Nesse caso, nesse dia, foi um horário ainda mais ou menos 11 da manhã. Tinha quase um dia em ônibus. Então, acho que foi mais fácil para ele dar as aturas do assalto. O coordenador de segurança humana da Viva Rio, Coronel Abiratã Ângelo, comenta quais são as circunstâncias menos propensas para os assaltos dentro dos coletivos. Nunca é superlotado que tem assalto. Não tem assalto em ônibus superlotado. Você tem furto. Os assaltos, normalmente, eles são em horários não de pico. De pico, eu digo que são horários de rush, onde os ônibus estão superlotados. Porque é inviável assaltar um ônibus desse jeito. Porque você vai ter que anunciar o assalto. Os assaltados vão ter que tomar uma postura segura para o assaltante. Ele tem que ter capacidade de visualizar todas as pessoas que estão ali dentro. Esta condição também foi propícia no caso da estudante Nicole Otayano. Ela conta que no momento em que foi ameaçada de assalto à mão armada, entrou em pânico. Uma pistola aqui, assim, em mim, falando, ó, se fizer gracinha vai morrer. E eu, desesperada, comecei a ter um ataque de ansiedade. Comecei a respirar muito forte, muito forte. Fiquei até sem ar, né? Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro esclarece que o comando da corporação determinou a intensificação do emprego do grupamento de policiamento transportado em ônibus. Modalidade de policiamento voltada para combater e prevenir os roubos em ônibus. Diante da realidade que a população do Rio de Janeiro enfrenta nos transportes públicos, a esperança é de que todos possam se locomover com tranquilidade e segurança. Está em cartaz no CCBB a Mostra Anime, o Fantástico Mundo das Animações Japonesas 2019. Os visitantes poderão conhecer a fundo esse universo através de jogos, exibições e debates. É bem provável que você já tenha visto algum anime japonês, um dos tipos de desenhos mais famosos do mundo, que ultrapassa gerações e faz sucesso entre adultos e jovens. Mas e se fosse possível conhecer de perto esse universo? A Mostra Anime, o Fantástico Mundo das Animações Japonesas, chega ao Centro Cultural Banco do Brasil e possibilita ao público o contato com a exibição de filmes e debates. A curadora do evento, Juliana Mello, conta como surgiu a ideia da exposição. A nossa ideia com essa mostra foi realmente de colocar um pouco dessa cultura do anime. Temos filmes que são muito clássicos, temos alguns filmes que são mais populares, é uma programação bem diversa. E o objetivo era realmente de mostrar... A gente sabe que tem um público muito grande de anime aqui no Brasil e a gente queria também mostrar para o público que não conhece tanto o anime a diversidade de possibilidades de gêneros, de estilos de animação. Conversamos com algumas pessoas que estavam presentes no evento para saber o que acharam da exposição. Tem até uns anjos que mostram coisas aqui de fora, a visão deles daqui de fora, acho que é muito legal como eles mostram isso. Achei muito interessante, porque foi a minha primeira experiência com um filme que é para alguém que tem alguma dificuldade, na casa aqui era para pessoas cegas e tal, então ele ia narrando o filme, então foi uma experiência única para mim, eu nunca tinha pensado por isso. Muito bom a gente ter esse vislumbre de como é a outra cultura, estando a tantos quilômetros de distância, mas a gente sente aqui pertinho da gente. O público com deficiência também vai poder participar. O evento vai exibir uma sessão de cinema com audiodescrição e intérpretes de libras, que vão acompanhar os debates. Mitsui aponta uma arma para ela. E o que chega morrendo. Por que isso, Mitsui? Para você que é fã e ficou empolgado, sabe que nesta quarta-feira, dia 28, haverá um debate sobre ancestralidade e mulheres no anime, às 20 horas. A exposição ficará em cartaz até o dia 2 de setembro. Não vai perder essa, né? Pela Taça Rio Sub-20, a equipe do Flamengo recebeu em caso volta redonda e com a vitória por 2 a 0, se classificou para as quartas de final da competição. Confira como foi essa partida na reportagem de Dorval de Lima. Aqui no estádio da Gávea, após um grande jogo, o Flamengo venceu o volta redonda por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da Taça Rio. A partida era importante para ambas as equipes. O Flamengo, se ganhasse, evitaria Vasco ou Fluminense pelas quartas de finais. E o volta redonda precisava pontuar para conseguir a vaga na próxima fase. E a equipe mandante começou no ataque, explorando bastante o lado direito com o Wendel e Matheus França. A equipe da Gávea criou oportunidades, mas nenhuma chance clara de gol. Após o período inicial de pressão do Flamengo, a equipe visitante começou a sair mais para o jogo e incomodar a defesa flamenguista. O volta redonda subiu a marcação e provocou diversos erros na saída de bola do adversário. O lance capital dos 45 minutos iniciais foi expulsando o lateral Walter, que após dividida de bola, errou o chute, acertando o rosto do centroavante Rodrigo Muniz, vermelho direto. O Flamengo voltou com uma outra configuração para a segunda etapa. O técnico Maurício de Souza fez seis alterações no intervalo. Após a parada técnica, o time da Gávea voltou mais agressivo. As chances de gol começaram a aparecer, e a estrela do goleiro Renan brilhou. Vale destacar também as chances despertizadas pelo atacante Lázaro, que recentemente foi destaque do título brasileiro sub-17 pelo rubro-negro. O time da casa continuou pressionando, e o trabalho do goleiro Renan foi ficando cada vez mais difícil. Em escanteio pela esquerda, a defesa do Voltaça afastou mal a bola, e o zagueiro Gabriel Noga não perdoou. 1x0 o Flamengo. Na sequência, depois de mais um escanteio, o rubro-negro ampliou a vantagem com o zagueiro Natan, dando números finais ao confronto. 2x0. Com este resultado, o Flamengo irá enfrentar o Nova Iguaçu nas quartas de finais, e o Volta Redonda acabou sendo eliminado da Taça Rio. Depois do apito final, o autor do primeiro gol, Gabriel Noga, o goleiro Renan, e o técnico Maurício de Souza, falaram sobre a partida. Foi uma partida difícil, dura, né? Boa equipe do Volta Redonda, mas a gente soube administrar a posse de bola, aí conseguimos sinalizar bem, saímos com a vitória. O que fez a gente desestabilizar um pouco na partida foi a perda de um jogador nosso no primeiro tempo, que era um jogador muito importante, jogador forte, de marcação muito boa. E no segundo tempo, a gente ainda conseguiu segurar um pouco a pressão do Flamengo ali, antes da parada técnica, mas depois o time cansou. As trocas já estavam programadas, todo mundo sabe da maratona que nós estamos vivendo, jogo quarta, jogo quinta, jogo sábado, e já veio com seis trocas programadas, para a gente dar basicamente 45 minutos à equipe que está jogando mais tempo no Brasileiro. Então, independentemente do resultado, do que iria acontecer, a gente iria fazer as trocas. Nós corremos o risco de, de repente, ter um jogador mascado ou alguma coisa e ter... acabar o jogo com um jogador a menos, né? Apesar do Walter Donta ter sido um jogador expulso. Mas, enfim, as trocas já tinham sido programadas, acho que ele fez o primeiro tempo bom, só que a gente foi pouco efetivo no terço final. Isso que eu pedi a eles, um pouco mais de efetividade. Eu sei que o campo estava muito escorregadinho, um pouco encharcado, mas a gente errou demais na parte técnica. TVUva Notícias fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho